O juiz perdendo juízo, o voo perdendo pressão O rico pedindo mais tempo e o ateu pedindo perdão Quando vem aqui, só para continuar Esse amor que me mexe a cabeça, a esse amor que me faz flutuar Eu não vou fazer um disco, mas com a ajuda do Chico Fiz essa canção pra você Vem ficar comigo, meu amor, com uma vida boa, tu e eu Desde aquele dia que a gente se achou, nunca mais a gente se esqueceu E se eu te disser que sim, que eu quero ir com você até o fim Na música que eu canto, nos passos que eu danço Meu paraíso é o meu bem estar, quando sem pressa eu acordar O nosso amor se transformou Meu bem, o trem da vida vai passar A gente só entende a perda que nos fez chorar Depois que a vida vem, mostra o que o universo que Jesus dá Se eu acordo, dar que você sabe, quero cor amiga Se eu acordo, diva, quero brilho amor Eu só quero um sorriso, se eu acordo, blue É que nem todo dia está tudo azul Um canto fascinante, um elo de ligação Um pleonasmo redundante, é seu meu coração Um pleonasmo redundante, é seu meu coração